Galera, agora eu estou no stand da MSI aqui na Cies, essa é a área de inovações deles, prêmios, tem notebook, tem placa de vídeo com liquid cooling, tem aqui placa-mãe e aqui a gente tem a linha de monitores, que é o que a gente quer mostrar, olha só. Aqui a gente tem um monitor deles de 49 polegadas, um dos grandes lançamentos que tem QD OLED, ou seja, OLED com pontos quânticos, tecnologia da Samsung que está chegando aqui na resolução WQHD, dual WQHD, ou seja, 5.120 por 1.440 pixels. É como se tivesse dois monitores aqui de 32 polegadas lado a lado, a gente tem um monitor enorme para quem quer jogar, com as vantagens dessa tecnologia. Então aqui a gente tem um tempo de resposta de 0.03 milissegundos, é muito rápido e responsivo, o que dá muita vantagem nos games. Tem baixa latência, você tem aqui as melhores tecnologias, tem uma tela de 144 Hz aqui também, que tem o OLED Care 2.0, que é a tecnologia da MSI para evitar o burn-in, que é o medo da galera. Que vai comprar um monitor OLED como esse. Então são 49 polegadas num monitor curvo, que entrega uma experiência bem legal. Tem também o VESA Certified Display HDR, com o True Black 400, mas que eu falei, no pico de brilho chega em mil nits. Aqui nesse cara, a gente tem várias possibilidades de ajustes, deixa eu mostrar para vocês. A gente consegue ajustar ele para as laterais, olha só, para as laterais, para cima e para baixo, e altura obviamente. Então a gente tem possibilidades de ajustes aqui, que são bem interessantes. A gente também tem várias portas aqui, tem duas HDMI 2.1, tem uma DisplayPort 1.4a, tem uma Type-C ali, para você plugar algum periférico. Tem duas USB 2.0, então tem bastante coisa, incluindo uma saída para headphone, uma P2, para você botar o seu fone de ouvido. Tudo isso é um só monitor, os caras lançaram vários. Esse obviamente é o mais imponente, como vocês podem ver aqui, ganhou vários prêmios, incluindo prêmios de inovação aqui da CES, que entregaram aqui para eles. Outros sites também premiaram como um dos melhores monitores gamers do evento. E assim, são dois modelos curvo. Esse é o de 49, tem um também de 34, que a gente vai ver lá atrás agora. E aqui temos o segundo modelo de 34 polegadas, como eu falei, é bem em paz, acessível para a maioria das pessoas, porque ele é menor, né? Para começar, o preço já cai só por isso. Então a gente tem aqui, você pode escolher se é CT, TR, até enquanto eu vou falar dele, jogar um pouquinho aqui com vocês. Bom, é uma tela QD OLED também, ou seja, mesma tecnologia de tela da Samsung aqui, com os pontos quânticos mais OLED para entregar cores melhores. Lembrando que essa tecnologia não tem o subpixel branco, então é só RGB trazendo cores mais vivas. Então aqui a gente tem 0.03 milissegundos de tempo de resposta, bem interessante, por vários aspectos. Você tem um monitor responsível, muito bom, com ótimas cores. Eu brinco que quem joga em OLED é difícil voltar atrás. Bom brilho, ótimo contraste, um preto realmente muito bonito. Também com o LED Care 2.0 para justamente evitar que você tenha burning ao longo da tela de 34 polegadas curva que a MSI está trazendo aqui. Também tem três ajustes, níveis de ajustes aqui, olha só, três níveis de ajustes para os lados, para cima e para baixo. E também aqui, opa, eu fiz besteira aqui, vão me bater. O que aconteceu? Descuguei algum cabo aí? E já que voltou, vamos continuar. Bom, aqui o que a gente tem, de novo, duas portas HDMI 2.1 aqui, para você plugar ele e conseguir boas resoluções. Mas se você plugar no PC, provavelmente vai botar no DisplayPort 1.4A aqui, porque aí você consegue mais frequência. Essa tela aqui, galera, é uma tela ultra-wide Quad HD. Ou seja, está aqui na plaquinha, 3.440 por 1.440 pixels, afinal, ele tem uma proporção 21 por 9 mais alongada aqui, de 175 Hz. Ou seja, você vai conseguir até 175 frames, que é que está cravado aqui em cima no CS, olha. É uma cola excelente aqui, não tem como errar. 175 frames é o que ele pega aqui. E você tem uma tela fluida para games. Mas vocês sabem que a preferência dos gamers nunca é tela curva, principalmente para a galera do eSport. Aí eles estão lançando várias linhas de telas retas. Começando por essa aqui, ó. Aqui a gente tem uma tela também que deu LED. Nossa, os caras fechavam a parceria com a Samsung, compraram o estoque de tela lá. Que deu LED de 32 polegadas aqui, uma tela 4K. Olha, olha essa cor. Olha essa cor e realmente está bonito demais. Isso aqui é a Alan Wake, a gente já vê as cores aqui. Só que essa tela aqui, galera, além de ser 4K, ela é 240 Hz. É o mesmo 0.03 milissegundos, que é uma característica do que deu LED da Samsung. Mas aqui você tem 240 Hz. Então, você tem mais fluidez aqui para os seus games. Mesmo a tecnologia, vou andar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada enquanto está mostrando a cor. Realmente, galera, olha os detalhes que a gente tem nisso, sabe? O nível de cores, a saturação da tela, que é excelente. Uma característica, inclusive, que a Samsung traz até em celular, mas inclusive em monitores. Olha o nível de reflexo aqui, que bacana. As texturas. Está bem interessante esse tipo de tecnologia aqui. Tem várias tecnologias extras aqui. 400 nits de brilho nessa tela, com picos que chegam muito além disso. E por aqui, a gente continua tendo duas HDMI 2.1, uma DisplayPort 1.4a, duas USB 2.0, USB-A no caso, uma USB-C e o saída para headphone. Então, é uma tela super fina. Olha só como vocês podem ver. Ela é fininha, afinal, é OLED. É bem bonitinha aqui. A tela está bem da hora. Com esses ajustes todos, conforme eu já falei. Você tem o ajuste para cima, para baixo, para os lados aqui. Ele gira na base, é mais legal esse aqui. Ele gira na base e você pode botar para cima e para baixo aqui, que eu estou apanhando. Foi. Para cima e para baixo. Ele até, inclusive, tem um ângulo maior. Ele corre um pouco mais que os outros monitores. Bem bacana para quem busca uma tela plana, sem ser curva, de grande formato, 32 polegadas aqui. São mais duas telas dessas. Eles trouxeram realmente um lineup legal e a gente vai conferir ali do outro lado. Mas, antes de mostrar outros formatos, cara, eu quero mostrar o monitor mais cheater que você já viu. Esse aqui é o mag de 32 polegadas. Também aqui deu LED. As specs são iguaizinhas às demais. Aqui são 240 Hz, 4K, 0.03 milissegundos. O diferencial, a gente está vendo aqui no Dotinha, um demo rolando. O que é o diferencial desse cara? Olha essa LED aqui embaixo. Ele é um mostrador do seu nível de vida. Conforme você vai morrendo, ele vai baixando o nível da vida. Olha que louco isso. Mas isso nem é a coisa mais impressionante que tem nesse monitor. Mas o cheat maior é o seguinte. Quando a gente vê em uma área que tem um inimigo, ele fica mostrando onde está o inimigo. Ele fica te ajudando na tela a localizar o inimigo. O inimigo aparece, ele fica mostrando onde está o inimigo. E dessa forma você consegue saber mais ou menos de onde o cara vem e te ajudar a ter um diferencial competitivo. E isso tudo é usando AI. Isso que é legal. É uma AI treinável. Você pode treinar essa AI aqui, ou a MSI pode treinar, para aperfeiçoar cada dia mais a capacidade dela. Como eu falei, olha só. O nível de vida começa a cair ali, cai aqui, começa a sumir, começa aqui. É muito louco. E a vantagem é você ter isso tudo como um diferencial na sua tela. É realmente para onde estamos indo, sabe? Cada dia é a AI entrando mais nos games, em várias áreas. Então é um monitor muito legal que tem esse auxílio extra. Aqui do outro lado já, a gente tem outras possibilidades, assim, na linha QD OLED, que é esse monitor aqui de 27 polegadas. MPG27 é um OLED WQHD, 16x9, mais padrãozão, 27 polegadas. Que é o tamanho preferido dos gamers de eSports. Porque você não precisa virar tanto o pescoço, a tela é mais limitada. E aqui uma vantagem. Esse cara chega até 360 Hz. Ou seja, 360 frames por segundo para você jogar CS ou qualquer outro jogo. E você tem tudo isso com a mesma tecnologia aí que eu já mencionei. De ótimo tempo de resposta, baixa latência, resolução WQHD, 2560x1440. Tecnologias para evitar aí o burn-in. Várias entradas, duas entradas HDMI, uma DisplayPort 1.4, Type-C. Tudo igual aos demais, com saída de headphone. Um monitor completo focado muito mais, olha só, em 360 frames, na galera que quer máxima fluidez enquanto joga seus jogos, principalmente no cenário competitivo. E aí a gente chega no momento final que você diz assim, Jackson, eu tenho medo de querer o LED, eu tenho medo de OLED, eu quero um monitor que não seja com essa tecnologia. Então eles estão lançando esse cara aqui também, olha. Um MPG de 27 polegadas, mas aí baseado em mini LEDs, com zonas de iluminação, o famoso Full Array Local Dimming, que é o mesmo que tem nas TVs da Samsung, que tem nas TVs da TCL, com zonas de iluminação, com painel de retroiluminação baseado em mini LEDs, vários mini LEDs, para trazer aí uma tela, entre aspas, para quem tem medo de OLED mais segura. E você continua tendo uma tela excelente aqui, só que essa, galera, vai até 500 Hz. São 500 Hz nessa tela aqui, uma tela WQHD, 16x9, de novo, 500 FPS você vai pegar aqui. Então se você escolhe aqui o lado dos terroristas, o que você quer matar geral, e eu sou canhoto, então tem que virar para cá, você consegue até 500 frames por segundo. E olha ali em cima, a spec que eles botaram está boa, hein? Opa, é lá, é lá, não vesga, não vesga, matei. Aqui, ó, aqui a gente está conseguindo 500 frames agora. Aqui a gente está conseguindo pegar 500 frames, e é isso, é uma tela realmente excepcional para esse sentido. Você não tem o mesmo nível de preto, obviamente, porque você tem uma tela que é mini LED, que é uma tela de cristal líquido. Aqui nós temos uma tela IPS, que eles chamam de Rapid IPS, porque ela é muito fluida. Tempo de resposta é 0.5 milissegundos, não é mais 0.03, ou seja, não é tão rápida. Mas, ainda assim, é uma tela excepcional. 0.5 milissegundos tempo de resposta, uma tela de 500 heads, WQHD 2560x1440, painel com mini LEDs, com todos os ajustes, com todas as portas, com as possibilidades, com a camerazinha aqui para você já fazer o seu streaming, tudo pensado nos criadores de conteúdo ou nos gamers. Muitas possibilidades, galera. Muitos monitores no stand da MSI, ou seja, esperamos que eles levem essas brinquedinhas todos para o Brasil. Agora a gente não sabe. São monitores para todos os tamanhos, todos os gostos e bolsos variados. Quanto maior e melhor a tecnologia, mais caro é o monitor. Isso aqui são algumas novidades, mas tem uma bem mais legal que eu quero mostrar lá do outro lado. Ou tão mais legal, mas tão interessante quanto. E para finalizar, se liga na sensação aqui no stand. MSI Claw, que é o novo portátil da marca, novo portátil da MSI, que está aqui em exposição. Ele tem uma coisa única, galera. Este aqui é o primeiro console portátil com chip Intel. Então aqui a gente está falando do Intel Core 7 Ultra 155H, que é um chip que já traz uma GPU ARC aqui dentro. Ou seja, super sampling, consegue usar AI aqui. Aqui também tem uma GPU dedicada, tem uma NPU e tem uma CPU que também é mais eficiente energeticamente. E tem aqui dentro uma bateria de 53Wh, com bom chip, com bom desempenho. Você tem que boa autonomia. Outro diferencial dele, olha os RGBs aqui. Ao redor dos controles, a gente tem os RGBs que dão um charme a mais. Você tem essa interface que está bacana, numa tela de 7 polegadas, do tipo IPS aqui. É uma tela Full HD, 120 Hz, com pico de brilho, que chega aí na casa dos 500 nits. Brilho típico, eu não sei exatamente se o pico de brilho fica nessa. É uma tela, galera, touchscreen. Então, posso navegar por ela, posso usar ela para navegar entre os sistemas, posso navegar aqui entre as configurações. Posso ir para o modo desktop, tem atalhos para isso. Ou voltar aqui para a tela principal do sistema. Então, a gente tem várias possibilidades aqui. Então, é uma tela touch que permite navegação, permite muitas funcionalidades. Tem as principais plataformas de games. Então, a gente tem aqui, Steam, Ubisoft, Xbox, Epic, EA, Batonete e o próprio app da MSI. É muito completo. Então, a gente consegue aqui, inclusive, navegar pela biblioteca ou jogar algum jogo. Vou escolher aqui o Assassin's Creed, que já estava sendo jogado antes. Ele já entrou no Gamepad Mode, que é o modo para jogar usando ele. Enquanto carrega, olha a pegada bacana que ele tem. Encaixa muito bem na mão, gostei da pegada dele. Ele tem um sistema aqui de resfriamento único da MSI, que, segundo eles, promete manter ele sempre friozinho aqui, sem ter nenhum tipo de problema de evitar throttling. E a gente está vendo que é um portátil que está carregando aqui. O Assassin's Creed, a gente já tem o uso da CPU e GPU aqui. MSI, que tem o Afterburner, obviamente, eles iam ter alguma medição aqui na tela. Como vocês estão vendo, os LEDs mudam as cores. E eu estou carregando o jogo. Por exemplo, está muito alto o som. Então, é fácil, por atalhozinho aqui, baixar o som para não atrapalhar o nosso vídeo. Então, todas as configurações, por um botão ali, posso configurar o teclado, pegar um teclado virtual na tela. Olha só, muito acessível. Um clique aqui em cima. Finalizar, por exemplo, alguma tarefa que esteja travada. Acessar o modo de controle. Brilho da tela. Você ajusta por aqui também. Olha só. Joguei o brilho para o mínimo. E o brilho para o máximo. Para economizar bateria, depende do ambiente. E já abriu aqui, olha só. Está aqui rodando a Assassin's Creed Mirage. Então, vocês conseguem ver a qualidade, as cores na tela, os comandos. Lembra que ele tem aqui vários comandos. Olha só. A gente tem aqui em cima, por exemplo, o R1, R2. Do outro lado, L1, L2. As conexões aqui em cima. Tem P2 para fone de ouvido. Tem os botões para ajustes. Botão para ligar e desligar. Tem tudo aqui. Na parte de trás, a gente tem alguns botões extras também. Olha só. Botão desse lado, desse lado. São várias customizações. Permite fazer macro. E a gente consegue aqui jogar. O gráfico está bacana. Estou gostando. Está fluido. Está uso de GPU 100%. Olha lá. No talo. Está realmente usufruindo do máximo que a GPU tem a oferecer. E a gente consegue ver que funciona. Galera, esse aqui é o Claw. Tem várias coisas bacanas. Tem uma nova empresa dessas no mercado. Afinal, nós já tínhamos o Steam Deck. Já tínhamos o Rogue Alley da Asus. Já tínhamos também, recentemente, o Legion Goal da Lenovo. E agora, a MSI está trazendo o Claw, que deve chegar no Brasil. O primeiro com chip Intel dentro. Bom, vocês já viram os monitores? Já viram o Claw? Esse foi um rolê aqui pelo stand da MSI. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Valeu. Fico por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.